Fala pessoal, todos bem aí? Resumo do dia de hoje, 4h10 da tarde, mas meu irmão acabou de chegar. Mas antes de contar as novidades do dia, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para ficarem sabendo de todas as atualizações aqui no canal do YouTube. E bom, melhor das dores, graças a Deus, o efeito ruim da vacina já passou. Ontem eu fiquei realmente bem ruim, mas hoje já estou praticamente zerado. Então com o tempo que eu tive para trabalhar hoje, eu consegui adiantar mais uma parte do relic da Golden. Então a parte de trás eu diria que já está pronta, como é um relic leve, não devo ir muito além disso. Talvez um detalhe ou outro que tenha que fazer. A hora que acaba de fazer o instrumento todo é que você olha tudo e vê se está uma coisa conversando com a outra. A parte de trás tem que conversar com a lateral, tem que conversar com a frente, senão fica muito artificial. Mas deu um trabalhão, porque é PU e a ideia é que não fique com cara de PU. Acho que já não está mais com essa cara, depois de todo o tratamento que foi feito. Outra coisa que eu fiz no dia de hoje, vocês estão percebendo que eu estou colocando algumas trilhas de DVD para dividir com vocês. E obviamente alguns DVDs eu não consigo nem copiar, porque eles têm trava de bloqueio, vamos dizer assim. Outros, sobe para o YouTube e ele bloqueia na hora. Então muito provavelmente o meu plano de dividir com vocês o meu acervo vai morrer na praia. Então vou ter que pensar no que fazer com relação a isso. E veio uma guitarra hoje para regular, um absurdo, um absurdo, um absurdo. Mas eu não consegui nem pôr a mão ainda, só amanhã ou segunda. Mas essa é espetacular. Então esse foi o dia de hoje. Queria agradecer aí a parceria de vocês. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Compartilhem os vídeos com seus amigos que gostam desse assunto. Porque é importante para o conteúdo chegar para todo mundo. Eu ia filmar o meu irmão inclusive, mas ele está numa reunião, não acho que é prudente. Então se cuidem aí, um abraço e até o próximo.